São 6 horas e 55 minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje susto no coração do comércio de Governador Valadares. A estrutura metálica, uma estrutura metálica de uma placa de propaganda caiu da Marquise, na região central da cidade. No Vale do Aço, a queima de uma vegetação, por pouco, não atingiu um condomínio da cidade de Coronel Fabriciano. Outro susto no Vale do Aço. Comerciante de Manhuacu é morto a tiros dentro da própria loja e causa tumulto na região central da cidade. E a euforia de grande parte da população em garantir as compras natalinas. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.